Momento delícia agora no programa Tudo de Bom. Aliás, momento tudo de bom mesmo. Momento com o Lechef. Olha, e pra mostrar pra vocês, como o restaurante Lechef é um restaurante por quilo, mas diferente de tudo que vocês já viram, a Clariana vai apresentar pra gente hoje o novo chefe de cozinha. Muito chique isso, Clariana. Exatamente, é o Marcos. Ele chegou faz pouco tempo no nosso restaurante pra brilhantar mais ainda a nossa equipe, né? Continuam todas as pessoas ainda lá com a gente. E o Marcos veio agregar, veio somar, veio trazer mais novidades, mais coisas gostosas. E o que era bom tá melhor. Não, e aí a gente veio aqui na Todeschini do Gonzaga, na Rua Lagoza, onde tem várias cozinhas, onde o showroom aqui não tem só cozinhas, né? Tem quartos, salas, homes, escritórios, onde vocês podem percorrer, passear com uma das atendentes, uma das consultoras aqui da Todeschini, mostrar o showroom, o que é melhor pra sua casa, se você vai mudar, se você tá cansada de ficar no seu cantinho e quer dar uma repaginada. Uma cozinha bem planejada é tudo. Você não precisa nem de um grande espaço, né, Marcos? Mas ela tem que estar funcional, né? É, ela tem que ser totalmente funcional e com bons equipamentos. Essa aqui tá aprovada? Tá, sim. Tem esse forno maravilhoso. Você tem, não precisa ter muito espaço, mas tendo organização e matéria-prima e produtos bons, equipamento, dá pra fazer grandes pratos, né? Agora, um chefe num restaurante por quilo, isso é inusitado também. Como que você faz? Porque são quantos pratos por dia? Nossa, a gente trabalha numa base de 16 a 20 frios e pelo menos uns 15 a 20 frios quentes também. Então, todos os dias tem muita coisa, né? Uma variedade incrível. É uma harmonia muito grande na equipe, né? A gente trabalha lá como uma família. Eu sempre falo pra elas que a gente passa mais tempo no nosso trabalho do que em casa. Então, a gente tem que tornar o ambiente de trabalho o melhor possível, né? Não adianta só uma liderança boa e os funcionários também não serem bacanas, né? Então, a gente tenta motivar ao máximo as nossas funcionárias a terem essa liberdade de criar, de se desenvolver profissionalmente lá dentro. Então, tem muitas pessoas que entram com uma função, seis meses depois já passaram duas a três adiantes, já estão assumindo cozinhas. Enfim, é muito bacana esse contato que a gente tem com as nossas funcionárias. A gente sente isso, sente o crescimento, sente a sua, na verdade, a sua concretização, né? Como empresária e só crescendo. Agora, hoje, vamos falar de coisa boa, né? Agora, né? Pra dar água na boca de vocês. Eu tô vendo aqui, tem vários ingredientes, eu já tô feliz que eu vi ingredientes salgados e vi ingredientes dozes. Hoje, que prato que você vai fazer pro pessoal em casa também aprender um pouquinho? Vão até o lanchefe, né, pra degustar, mas dá pra fazer em casa também. Então, a gente tem uma torta mousse de limão. A tradicional, a base é biscoito maisena ou farinha e manteiga, né? A gente vai fazer com biscoito negresco, pra dar um contraste de cor, dar uma enfeitadinha, vai ficar bem legal. E algo que dá pra se fazer em casa. A intenção também não é fazer nada fora do normal. Que todos consigam fazer em casa. A comida do Lechefe é uma comida de mãe. Comida muito diferente, às vezes enjoa de mãe, você nunca vai enjoar, né? E o salgado? Tem um salmão em crosta de castanha do caju e coco, que a gente vai servir com purê de batata. E depois, uma broinha de milho pra relembrar a mãe mesmo, né? Pra dar aquela... Mas a broinha de milho vai ser num outro programa, não? Hoje é só salmão e a torta de limão com biscoito negresco. Você quer me tombar, né? É tudo de bom. Então, vamos lá pro... O que você vai fazer primeiro? Primeiro, vamos fazer a base da torta, dar uma pressa. Porque ela deixa no forno enquanto você monta o salmão. Então, tá bom. Exatamente. Então, vamos lá. São dois pacotes de biscoito negresco triturado. Mais ou menos umas cinquenta gramas de manteiga em temperatura ambiente pra poder misturar. Oitocentos gramas de creme de leite. Não precisa ser o fresco, pode ser o industrializado. Suco de quatro limões. E seiscentas gramas de leite condensado. Então, a gente vai primeiro fazer a base da torta, pré-assar ela, depois os outros ingredientes pra dar continuidade na tortinha. Então, é fazer a base. Não precisa ser toda. Como eu disse, é só uma... E vai misturando a manteiga no biscoito negresco. É meio chatinho, mas... Ela vai bem. O biscoito é com recheio. Não é necessário tirar o recheio dele. Muita gente pergunta isso. O Marco já amassarocou tudo com a manteiga e a bolacha negresco. E aí pode ser com recheio, porque ela fica mais molhadinha, né? Levou pro forno. A Clariana já tá ali supervisionando. Hoje ela tá só supervisionando, a Clariana. Enquanto ela... Fica pronta a massa, a gente vai pular. Já, já a gente volta pro doce. Ele vai preparar o salmão. Então, aqui a gente vai jogar sal e pimenta, que já tá aqui. Primeiro, frigideira aquecida, azeite. Sempre a frigideira bem quente. E vamos só selar o salmão. Tá, deixa eu lavar a mão aqui. O processo de selagem é pra que não saia os líquidos de dentro do peixe ou da carne. Fazendo com que ele fique suculento, não aquela coisinha seca, esturricada. Bom, já deu uma seladinha, levou pro forno um pouquinho. Dez minutos no forno. Isso, dez minutos e agora a gente vai fazer a crosta. Agora é a parte chata, né? A parte mais ruim das coisas. Vamos lá. Então tá. Essa crosta pode ser de várias coisas e combina tanto com peixe quanto com carne. Aí vai de cada um. Então a gente vai pegar farinha de rosca. Mais ou menos umas 80 gramas, uma média. Queijo parmesão, umas 20 gramas ralado. De boa qualidade. O queijo a gente dá uma caprichada. Coco ralado, seco. Mais ou menos a mesma quantidade do parmesão. A castanha de caju já triturada. Tá? Compra e tritura em casa, faz bonitinho. Ou vende em saquinhos também, umas de boa qualidade. Então a gente dá uma caprichada nela pra dominar o sabor. 30 gramas de manteiga. E um fio de azeite. Que eu vou pegar aqui. Que aí o azeite a gente vai dosando pra dar textura de crosta. Aí pode-se fazer de ervas finas, pode-se fazer de canela, de calabresa. Daquilo que você achar melhor, dá pra fazer essa crosta. A textura da crosta. A gente vai colocar no salmão 5 minutinhos de forno. Entre 180 e 200 graus. É só pra dar aquela gratinadazinha em cima. Pra ele ficar bem crocante. Então é só ir lá pro salmão, colocar em cima e voltar pro forno. Não foi sal porque já tem o parmesão. Exatamente. As pessoas perguntam, ah, por que não põe sal? Por esse motivo mesmo. Porque o salmão já tá temperado. Bom, agora trocou. Agora o salmão foi com aquela crosta feia lá pro forno. Vai ficar quanto tempo? 5 minutinhos. 5 minutos. Então a gente tem muito pouco tempo pra falar. E aí você já tirou essa coisa horrível também, né? A massa com a base do negresco. E aí você bateu, enquanto tava tudo ali, você bateu no liquidificador aqueles outros ingredientes. Que são? Leite condensado, creme de leite e o suco de limão. Que é outra coisa ruim também, né? Isso é porque as pessoas inventam isso. Bater leite condensado, creme de leite, suco de limão. Dá essa porcaria. A gente só vai jogar dentro da forma e uns 40 minutos de geladeira já tá pronta. Vamos lá. Você vai jogar esse creme ruim em cima da massa ruim. Olha lá, vocês estão vendo, né? E dá lixazinho hoje, hein? E dá lixazinho. Geladeira 40 minutos. Daqui a pouquinho já tá pronta pra gente saborear já. Ai, Deus. Ó, já super rápido esse prato, fácil. E eu já fico aqui na minha cabeça tentando substituir. Eu vou comer já já. Mas assim, substituir pra não engordar tanto. O salmão engorda, tudo bem. E o próprio de batata, assim, ele não é calórico se a gente substituir ele pelo carboidrato de toda a refeição, né? A gente não pode colocar batata, mais o arroz, farofa, maionese, tudo isso. A gente tem que escolher só um tipo de carboidrato. Ah, então isso é feliz. Que é isso que nós queríamos. Olha só. Hum, vou tá tremendo. Lê, você se deu bem hoje. Caraca. Delícia isso aqui. E aí você mastiga e tem o crocantezinho do car... Ah, da castanha. Meninas. Nada de chazinho hoje. Ai, maravilhoso, né? E lembrando, tem todo dia lá no Lechefe, gente. Não esse prato, mas tem esse, outro dia tem outro, sempre algumas coisas assim. Agora eu quero... Eu vou continuar comendo aqui. Agora eu quero a torta. Já, já. Depois daquele salmão maravilhoso. Tô louca pra me jogar nessa torta. Olha como ficou a base dela de negresco. Nossa, ficou... Pode cortar isso aí. Rápido, barco. Ai, meu Deus do céu. Clarina, por favor, minha assistente. Um garvo. Um garvo, Clarina. Eu já vi. Achei. Ai, meu Deus. Olha, já botou o limãozinho, pôs uma crostinha. Essa crostinha é de quê? É uma delícia isso aqui, né? É. É um biscoitinho que a gente chama de telha de mel. Telha de mel? Isso, isso. É um biscoitinho charmoso, a gente fala, né? Esse aqui a gente pode jogar a raça de limão também, né, Alice? Sim, pode. Pode decorar do jeito que achar melhor. Tem coisas que não substituem palavrão. É verdade. Porque às vezes eu fico tentando substituir e não dá. Pensem o que vocês quiserem. Gente, que delícia isso. Vou pegar muito, 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 muito. Gente, tudo isso e muito mais lá no restaurante Lechefe, que fica... Júlio Conceição, 277. Entre a Carvalho de Mendonça e o Linto Dantas. Então, tem estacionamento em frente, conveniado. A gente também dá cartão Zona Azul. Quem tiver a sorte de ter uma vaguinha na rua, a Renata sempre tem, né? Gente, delícia. Tem que ir no Lechefe. Vai pra lá na costa. Virou na Carvalho de Mendonça, a primeira é a direita. Né? Tá vendo? Já o pessoal vai de vício já. Marcos, ó. Você é demais. Eu vou ficar aqui... Gente, tem que ir lá mesmo. Eu vou me jogar aqui, tá? Aqui, agradecer a Todeschini, né? Que a gente vem aqui, faz uma bagunça. E convidar vocês também a conhecerem aqui. A Todeschini na Rua Alagoas, aqui no Gonzaga. Se, de repente, vocês tiverem a sorte, a gente tá aqui gravando com eles e a gente até oferece pra vocês, né? Com certeza. Se não, vem só visitar.